Programa de Integridade e Compliance. Compliance está na nossa essência. Seguindo a nossa conversa sobre os cinco princípios que norteiam o nosso Código de Conduta, vamos falar agora sobre o princípio número dois, as relações. Construa laços de confiança para fortalecermos e expandirmos nossas relações. Como agir para que todas as partes interessadas confiem em nós e em nosso trabalho? A criação de uma relação de confiança é uma construção contínua e demanda tempo e abertura de ambas as partes. Aos poucos, vamos nos sentindo cada vez mais à vontade para interagir com o outro de forma aberta, transparente e sincera. Ao nos comunicarmos dessa maneira e de forma consistente, teremos mais chances de transmitir credibilidade ao que dizemos e ao que fazemos. Quando falamos em confiança, falamos em tempo, em frequência e em consistência. Esses fatores são necessários porque, para a confiança acontecer, é preciso que a gente haja com credibilidade repetidas e consecutivas vezes. Aqui na empresa, isso não é diferente. E é por isso que, para criarmos laços de confiança, vamos atender a todos com consistência, eficiência, respeito e transparência. Sempre focados em oferecer produtos e serviços que garantam qualidade e que estejam em conformidade com a legislação e com as normas vigentes. Com nossos fornecedores e outros parceiros, vamos consistentemente negociar de forma íntegra, buscando uma justa relação custo-benefício. Respeitaremos os direitos do consumidor e manteremos uma relação ética com os veículos de comunicação e com os nossos concorrentes. Proibimos atos que favoreçam práticas desleais e anticoncorrenciais, como, por exemplo, a formação de cartel. Cremos que todos podemos concordar que esse tipo de prática não é válida, ainda mais quando falamos sobre a criação de relações de confiança. Seguindo na perspectiva da construção desses laços de confiança, também teremos a preocupação de assegurar que nossos registros contábeis sejam verdadeiros, precisos e completos, sempre em conformidade e à disposição de auditorias e autoridades legais. Vale lembrar que as informações que possam influenciar o valor, o comportamento das ações no mercado e a decisão de adquirir ou vender os papéis da empresa são consideradas confidenciais. Sua divulgação deve obedecer aos procedimentos estabelecidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, não podendo ser utilizadas diretamente por dirigentes e profissionais, nem fornecidas a terceiros. Vamos, assim, zelar pela confidencialidade das informações que recebemos de clientes e parceiros, e nos preocupar também em não utilizar ou fornecer nenhum tipo de dado ou informação que possa privilegiar a si próprio ou alguém de forma ilícita. Somos veementemente contra práticas de corrupção, como suborno e fraude. Nosso código de conduta e a norma anticorrupção da empresa dão as diretrizes de como devemos agir no caso de potenciais eventos que possam levar à prática de atos de corrupção, ajudando a preveni-la. E é justamente assim, desde a maneira como oferecemos nossos produtos e serviços, passando pela forma com que negociamos e chegando até as estratégias que desenhamos para prevenir atos ilegais, que formamos uma rede de ações cujo intuito é expandirmos a nossa base de respeito para passarmos a confiar uns nos outros. Por isso, é sempre importante discutirmos questões como De que forma o mercado confiará em nós? Com base em que critérios confiaremos em nossos parceiros? Que tipo de informações podem ser passadas? Quais devemos manter em sigilo? Estas e outras questões sobre a construção de laços de confiança estão detalhadas no nosso código de conduta. Confira os tópicos. Compliance está na nossa essência. E aí Legenda Adriana Zanotto